Oi pessoal, bom dia, bom dia! Gente, quero mostrar para vocês o seguinte, quando eu falo para vocês, passarei o Cake Plant, tá? Pasta clonal do Orquidário Ibanez. Olha isso aqui, isso aqui é um cake, gente, e ó, saindo mais haste ali, tá? Então o cake foi passado na haste, nos nozinhos, aqui ó, passa-se no nozinho, né? E aí, ó, forma outra muda. Então isso é multiplicar as plantas de vocês, tá? Olha isso aqui, gente, olha aqui, ó, foi passado o Cake Plant, aqui ó, outra muda, olha isso aqui, Cake Plant, tá? Então vocês multiplicam as plantas de vocês e ó, cheio de raiz e nova brotação, tá bom? Gente, comprou a Faleanópolis espécie, leva o Cake Plant, pessoal, não deixe de levar o Cake Plant. Gente, passou na hastezinha, assim que a planta florir, vocês passam na haste, tá? Assim que acabar a floração, porque aí vocês vão conseguir fazer a reprodução, tá? Ó, olha aqui que bonitinho, tem muitos aqui na estufa, ó, com uso do Cake Plant, tá bom? Top, né, gente? Então tá aí a dica do Orquidário. Vamos lá, ó, ó, ó.